Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha como eu tô aqui hoje com essa blusinha aqui. Mas, gente, eu coloquei essa blusinha por quê? Porque hoje eu vou usar esse produto aqui, ó. O Anei, novamente. Aqui, ó, pra vocês. O Anei, como eu já mostrei aqui pra vocês aqui no canal, tá? Eu vou estar usando ele novamente. Carol, quanto tempo tem que você usou da outra vez? Então, gente, tem três meses e pouco. Quase quatro meses. São três meses e pouco que eu passei da outra vez. Da outra vez eu tinha ficado seis meses. Primeiro eu tinha ficado dois anos. Depois eu esperei seis meses pra passar novamente. E agora tô com esse três meses e meio. Por quê, Carol, você diminuiu? Gente, nós estamos no verão. E pra quem mora aqui no Rio de Janeiro, sabe que eu não tô enfrentando 40 graus. A gente tá enfrentando praticamente 60 graus aqui nesse Rio de Janeiro. Tá muito quente. E está praticamente impossível de se usar lace, de se usar qualquer coisa na cabeça pra sair nesse som de rachar. Então, o meu cabelo... Não é que a raiz esteja muito alta ainda. Eu não senti que a raiz esteja muito alta. Mas eu resolvi passar novamente pra poder, como eu vou dizer pra vocês, ficar com o meu cabelo ajeitadinho, do jeito que eu gosto, pra eu poder sair o meu cabelo normal. Tá? Dessa vez, gente, eu quero fazer diferente. Porque todas as vezes eu sempre uso ele puro. E sempre eu coloco já tendo que tirar rápido, porque acaba que ele é muito forte. Já não vou... Vou logo já avisar vocês. Eu acho ele, sim, forte, porque eu coloco e já tenho que ir tirando, porque o resultado dele é maravilhoso. Isso aí vocês já sabem. Mas eu acho ele forte. Então, dessa vez, eu vou misturar ele. Pra botar ele com o creme. É que ele tá aqui. Ele tá normal. Só que eu vou misturar ele com o creme pra ver se ele dá o mesmo resultado. Porque todas as vezes que eu coloquei os outros vídeos aqui no canal sobre o One A, as pessoas falaram, Carol, será que se misturar com o creme funciona? Então, eu vou ver isso agora. Gente, primeiro de tudo, eu vou usar esse creme aqui, tá? Calma aí. Esse creme aqui é da escala de Vila Potão. Eu vou usar ele pra poder misturar aqui com esse daqui. Tá? Vou jogar. Essa gostaria aqui tá bom, gente. Eu acho que tá bom. Essa gostaria aqui. Só que ele acontece. Eu vou jogar o ativador, tá? O ativador, ele vem junto com a... Você tá vendo que eu vou botar essa blusa? Eu tô todo ligado com essa blusa. Olha isso. Imagina, eu vou usar uma blusa normal pra poder fazer isso. E ela tá tudo suja. Aí agora eu vou pegar, gente, esse daqui. Ó. E vou botar esse ativador. Ó. Deixa eu vir pra cá. Que é o ó, gente. Ó. Esse ativador aqui é o alí. Aí eu vou jogar ele aqui. Ui. Tá bom essa quantidade. Vou jogar aqui ele. Quando não tem nada pra poder misturar, vou misturar com essa tesourinha aqui. Meu Deus. O foco é o rívio. Ó. Vou misturar bem. Essa constância que vai dar. Tô misturando bem, gente. Pra poder ver qual é o efeito que vai dar. Vou misturar aqui e já volto. Agora, gente, que eu já misturei ele e ficou nessa consciência assim, ó. Ainda ficou bem durinho, ó. Ficou nessa consistência aqui, de antes mesmo, misturando, tá? Aí agora eu vou desembaraçar o meu cabelo, gente. Como o meu cabelo tá bem empolado, gente, eu vou desembaraçar ele com essa escovinha raquete aqui, tá? Então vamos lá. Vamos rapidinho. Antes, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo. Ó, de perto aqui pra vocês conseguirem ver. Tá assim? Aqui tava preso. Meu cabelo precisa ser pintado. Olha, gente, tá vendo aqui? Aqui já tá bem claro. E eu tenho muito frio branco, ó. Aqui parece até um reflexo de tanto frio branco, gente. Gente, depois que passa os 30, começa assim. Vai aparecer vários cabelos brancos. Mas enfim, aqui na frente já tá ficando claro, ó. Vocês tão vendo? Conseguem ver a quantidade de cabelo branco? A gente vai dar um jeito nisso também. Eu dou providenciando isso pra poder me trazer aqui pro canal. Vamos lá começar a desembaraçar isso. Gente, olha isso aqui. Eu desembaraçei. Olha isso daqui. E aí, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Só Jesus na causa, gente. Então agora eu vou começar a aplicar. Novamente, eu já vim aqui pra poder falar pra vocês. Você, você que está assistindo esse vídeo. Você que tá em casa, que você gosta de aplicar essa guanidina anei. Ou qualquer outra guanidina. Quando você for passar, você reparte o cabelo em quatro, ó. Em quatro, tá, gente? Em quatro ou em seis, tá? Pela pedaços, bota aqui, amarra aqui. Faz um tamarrado aqui. Faz um atrás. E faz um aqui atrás. E vai colocando por partes, tá? Eu, Carol, como novamente falando, porque depois eu sei que tem brilhante. Ai, nem reparte o cabelo. Eu, Carol, não reparto o meu. Eu passo da maneira que eu vou passar aqui agora e vocês vão ver, entendeu? Mas eu faço assim em mim. Mas eu sugiro que vocês repartam direitinho, bonitinho, tá? Pra poder... Ah, Carol, mas não dá o efeito não. O efeito vai ficar o mesmo, tá? Mas a questão é que eu gosto de fazer assim. Mas vocês façam direitinho pra mano de vocês, tá? Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Gente, ó, eu passei aqui. Agora eu vou esperar... Como eu usei creme dessa vez, eu vou esperar uns 10 minutinhos. Vou tirar e vou trazer aqui pra vocês verem o resultado. Lembrando, gente, que vocês viram que eu não passei na... Como é que eu vou dizer? Nas pontas do cabelo. Eu só passei na raiz mesmo. Porque o meu foco aqui é relaxar a raiz, tá? Porque eu quero que minhas pontas continuem cacheadas. Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Olha como tá fazendo muito, muito, mas muito, mas muito, muito calor no Rio de Janeiro. Vocês... Olha, gente. Você não tem noção. Vamos falar aqui o que eu achei. Vou posicionar aqui. Do Anei. Quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu só tenho relaxado agora o meu cabelo com esse Gany Dina aqui. Anei. Hoje eu resolvi utilizar ele com creme. Por quê? Porque todas as vezes eu utilizava ele puro e eu achava, assim, que eu botava e tinha que tirar logo, porque realmente era bem forte. Era não. É. Hoje eu falei assim, vou misturar com creme pra poder ver como é que fica, se o resultado vai ser o mesmo. E o que eu achei? Eu achei que realmente ele, ó, ó, pra vocês verem aqui a minha raiz, pra vocês conseguirem ver de perto. Ó. Olha a minha raiz, gente. Ó. 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 Os meus cachos não saíram. Continuou. Vocês conseguem ver. Ó, ficou bem cacheadinho. Como é que tava? Ó. Aqui do outro lado também. Ó. Os cachinhos prevaleceram. Aqui eu achei que também alisou, né? Relaxou a raiz, como que tinha que ser. Ó. Que era o que eu procurava. Sendo que eu achei que demora muito mais pra agir com creme. Como eu vou explicar pra vocês. Por exemplo. Quando eu uso ele normal, cinco minutos que eu deixo ele na minha cabeça. Eu já posso passar e já ir tirando com cinco minutos. Porque já age, já dá o resultado que eu quero. Assim, desse jeito. E menos de cinco minutos. Muito rápido. E colocando o creme, eu achei que demorou, gente. Demorou assim. Depende do demorar pra você. Porque se eu usando ele normal, eu acho que em cinco minutos, menos de cinco minutos, já dá o resultado. Com o creme, você... Tem que ficar aí uns vinte e cinco minutos a trinta minutos pra dar o resultado que eu queria. E pra quem fica nessa correria, né, gente? Do dia a dia. Por exemplo. Você quer fazer um negócio rápido. Pra dar o resultado rápido. Ah, eu quero botar bum, 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 bum. Fiz rapidinho. Saiu. Usa. Sem nada. Eu até prefiro. Não vou misturar mais. Mas me deu o resultado que eu queria. Mas demora. Demora porque eu... A gente, quando a gente tá relaxando a nossa raiz, a gente vai colocando a mão e a gente vai sentindo. A gente sabe se já relaxou ou se ainda está a mesma coisa. Então eu fui... E não senti... Aí, vamos lá. É... Nesse fato também, eu não senti arder em nenhum momento. Em nenhum momento mesmo. Sabe? Não senti arder em nenhum momento. Misturado com o creme. Sem o creme, eu acho que até mesmo pelo fato de ele ficar mais forte. Por isso que a gente passa e já logo tira. Porque quando a gente começa a sentir arder. E por isso que a gente tira. Entendeu? Mas eu acho que o resultado dele puro é melhor. Se bem que tá a mesma coisa, gente. O resultado tá a mesma coisa. Porém, é muito mais rápido. Muito mais prático. Então, assim... Como eu fiz... Sempre tem a primeira vez, tá? E dessa vez eu fiz com o creme. Eu preferi... Prefiro, agora que eu já fiz... Prefiro usar ele sem misturagem. Quem... Ai, Carol. Mas eu não aguento. É ficar. Eu prefiro. Eu tenho tempo pra poder deixar agir mais tempo. Ok. Se você tem mais tempo. Você pode ficar até 30, 40 minutos pra ele poder agir. Ok. Você pode fazer misturado com o creme. Carol, não tem esse tempo. Tem que ser rápido. Quero o resultado rápido. Colocar, sair. Que eu tenho que resolver isso. Tenho que resolver aquilo. Usa ele puro. Que em 5 minutos ele vai te dar o resultado que você quer. Ele me dá o resultado que eu procuro. Que é o quê? Igual eu falei pra vocês. Eu gosto só de relaxar a minha raiz. Ó. Eu gosto só desse aspecto aqui. Da minha raiz mais baixinha. E os meus cachos continuarem. Tá? Esse é o aspecto que eu gosto. Por isso que eu só relaxo a raiz. Carol, eu gosto de alisar o cabelo todo. Gente. Aí vai de cada pessoa. Porque cada pessoa sabe o que utiliza no cabelo. Tá? Ai Carol, eu uso outra guanidina. Posso usar essa? Gente. Vocês. Toda coisa que vocês forem fazer no cabelo de vocês. Vocês tem que fazer o teste de mecha antes. Pra poder saber se o seu cabelo vai resistir ou não. Então você faz um teste de mecha. Pra ver se você vai poder usar ou não. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado. Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês. Ficou bem baixinho mesmo. Bem lisinho. Mas os cachinhos. Todos permaneceram aqui. E sim. Esse produto é maravilhoso. Eu já falei isso aqui. Pra mim foi um achado assim. Em 2000 e... Foi quando eu comecei a usar. Foi em 2021. Pra mim foi um achado. Amei. E é o que eu uso. Eu só vou usar ele agora. Entendeu? Só vou usar ele agora. A não ser que eu utilize outro. E goste. Mas até agora pra mim. Ele é o melhor. Porque eu já usei vários. E nenhum me dava o resultado como eu queria. Ele me dá o resultado que eu procuro. Então ó. Boa lindina. Amei. Amei gente. Amei. E super indico. Pra quem está procurando relaxar o cabelo. Já deixa o gostei da mana de vocês. Já se inscreve aqui no canal. Pra vocês não perder nenhuma resenha. Que eu venha colocar aqui pra vocês. Deus abençoe a sua casa. A sua família. Hoje e sempre. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.